É, aproveitando essa tarde linda aqui... Vem cá filho, vem cá! Vem cá! Tive que parar aqui por causa desse malandro aqui, que é caramba! Né lindinho? Aproveitando essa tarde linda aqui... Peraí filho, peraí, peraí, peraí! Não tumultou! Tá latindo pra quê? Pra nada? Tá vendo algum fantasma? Aproveitando aqui... Essa tarde... E que tem poucos cachorros aqui, estão tudo lá pra cima... É tirar uma onda... Eu tô um pouco sumido da net, pessoal, por meio do livro mesmo... Eu livro e também tô com a loja aberta aqui, a nossa garagem improvisada... Vendendo camisa, porque a situação tá brava pra caramba... Tá complicado, a ração tá complicada... Dá o que se crie não tá muito complicado... Vem cá filho! E... Tem que dar uma satisfação a vocês, porque que eu tô sumido! Então eu vi, a tarde aqui tá muito bonita! Caramba, tá linda! Né? Fica aqui lindinho! E... Pedir a vocês pra se inscreverem no canal, que é a única ajuda que a gente pode ter assim... Que é gratuita... Que não vai onerar os trofos de ninguém... E... Tô aqui com a meninada... Eles tão lá, a maioria lá pra cima, não tão querendo muita farra não... Também com esse calor... Tão deitado aqui debaixo de árvores, debaixo de tudo... Ainda bem que a gente tem árvore aqui dentro... E é muito legal! E eu tô torcendo aqui, tô um pouco nervoso por causa do livro... Porque o livro será a nossa redenção... Será a nossa salvação... E o Botafogo campeão, lógico... Se não, não adianta lançar livro nenhum... Tá? Pelo cara ali, olha só... Olha lá... Olha o Gugu tirando a onda dele... Olha, dormindo... Que beleza... Olha só o John, olha... John... Olha o John, que beleza... Valeu pessoal, dá um toquezinho lá no canal... Se inscrevam lá... Eu também tô um pouco cansado, a loja tá aberta... Aí dou uma fugida aqui pra gravar esse vídeo... Um abraço, beijo pra todos...